eu vou mostrar agora um pouco o meu setup onde eu jogo, edito meus vídeos para o canal do youtube e agora estou aprendendo a jogar o Euro Truck, vamos agora para vocês darem uma olhada no setup, a tela principal, os teclados, o volante, o pedal e o computador uma tela auxiliar para, se alguém quiser assistir aqui comigo olhar na tela e não no monitor onde estou jogando eu ainda não sei jogar, espero que eu aprenda o mais rápido possível mais uma olhada no computador é isso aí, esse é o meu setup para jogar e também para editar vídeos para o canal do youtube até mais, deixe o seu like, curta, compartilhe e deixe os seus comentários também que iremos responder todos